salve salve rapaziada de ruiva aqui diretamente da mb music laboratório secreto estúdio 1 estamos recebendo diretamente da vila edna guarujá bachada mcdu certo mcdu satisfação tá feliz é óbvio óbvio quanto tempo demorou pra vir gravar aqui com o dj ruiva de querer gravar fazer sessão já faz um bom tempo já faz quase um ano já caramba todo esse tempo legal porque antes não tinha tanta condição assim também de mim pode crer hoje cê veio aí gravar três musicona em mano da hora tu que compõe as músicas sempre eu sempre às vezes quando tem música de momento assim eu sempre procuro ver pra fazer diferente assim que não gosto de ficar copiando com todas as pessoas isso é importante isso é importante legal qual foi o mc mais que te inspirou no funk acho que lipe paulino da capital nr são os caras que tu mais gosta no funk que gosta legal e quantos anos você tem 12 12 anos rapaziada ainda acreditar a potência vocal desse moleque a postura dele moleque de 12 anos já tá faz compõe música canta um pedacinho das músicas e para rapaziada vai me apeguei tanto por duas rodas mais última mede só ando com uma tô voando a 200 por hora chamando no grau mando quebram na curva a roupa está no quebrada que o mochilinho apatia com a mão as correntes a ouro e prata no nosso pessoal do jimitsu não a caralho é sério quanta outra 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 você gravou eu não sei os nomes que eu vou mandar só um refrão é só um refrãozinho pra galera é rajada de fé é na mente dos emoção tu não sabe quem é é é é é é é a nova geração aí é legal e qual que é o nome dessa música tem nome não ainda vou colocar o nome canta outro outro refrão da outra música a terceira um favela do rico pra eles não pode achar que os que cresceu teve algum envolvimento mas não é só que a melhora pra família não quero ele chorando não quero ele sofrendo e nessa vida a vara se jogou estava marcando toca e agora tá privado não escutou os conselhos da coroa e agora está vendo o belo só nascer quadrado fudeu modinha mcdu mano mcdu do du agora a câmera é sua agradece quem você tem que agradecer e dá o salve pra quem você tem que dar o salve irmão quero agradecer ao meu pai aí a minha mãe a deus também por tá aqui hoje legal e é isso tá feliz óbvio claro naquele no começo ó mcdu dj ruivo terror desmoadinha aguarda aí você que gostou do du aí ó já deixa o compartilho compartilha esse vídeo já desse seu comentário que você achou do du com 12 anos cantando essas músicas aí de funk qual que é a parte que você canta aí da música da revoada que você fez da revoada como assim você fala das das minas de esp de meiota e no parre voada vou curtir com as minas de esp só não pode as que tá casada se tiver solteira aproveita bebê de meiota e no parre voada vou curtir com as minas de esp só não pode as que tá casada se tiver solteira aproveita bebê aguarda e ter outros modinhos de ruivo mcdu valeu vila edna guarujá pau eu não vou curtir com as minas de espécie 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 Obrigado.